Cocô, Cocô, Cocô A vaquinha faz grundão, o pintim pequenininho Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô O cavalo faz grundão, o cabrito redondinho Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô O cachorro faz também, o gato faz escondido Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô Todos me conhecem, todos já me viram Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô Eu faço parte da natureza Todos os bichos fazem Eu sou o Cocô, Cocô, Cocô 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 O Cocô O Cocô